E um prefeito de uma cidade aqui de Santa Catarina, olha, levantou uma polêmica a respeito da cânfora. Volnei Morastoni, de Itajaí, divulgou que iria distribuir doses homeopáticas do produto para a população. Bom, de fato, há comprovação que esse tipo de cânfora ajuda na nossa imunidade. Mas, mesmo assim, o Ministério Público não permitiu que o município gastasse com isso. Toda essa situação não freou a população, que sim, foi para as farmácias em busca do medicamento. Porém, muita gente tem comprado a cânfora errada e aí, muita atenção, porque coloca em risco a própria saúde. Veja. Informações de que o produto cânfora poderia aumentar a imunidade fizeram que a procura aumentasse bastante. E, por isso, especialistas estão preocupados, porque existem dois tipos diferentes desse produto. A gente vai conversar agora com a Tiziana, que é farmacêutica, e ela vai explicar, porque um dos produtos pode até ser tóxico, né? Justamente. Apesar do nome ser igual, são substâncias completamente diferentes. E o que o consumidor deve procurar, então, caso ele tenha interesse em aumentar a imunidade? Que tipo de produto? E qual é esse outro produto que as pessoas estão comprando? Na verdade, o estudo que foi feito pelo médico indiano a respeito da cânfora é a cânfora officinalis, que ela é um medicamento homeopático. Então, o medicamento homeopático, ele é feito em farmácia de manipulação homeopática, dentro de todos os rigores técnicos. É um líquido transparente e inodoro. E ele é retirado, essa cânfora, ela é retirada, ela é, digamos, produzida a partir de cascas de duas árvores. A outra cânfora, ela é, geralmente, um pó cristalino branco, ou, se não, em pedrinhas brancas, muito encontradas em farmácias, pronta entrega. Essa outra cânfora, ela é tóxica, ela só pode ser usada, uso externo, em pomadas e cremes. Para o pessoal ter uma ideia da gravidade do consumo dessa cânfora, que não é indicada para esse tipo de situação, o que ela pode causar na pessoa que ingeria essa cânfora? Bom, a pessoa pode ver até pela questão do odor. A cânfora, que não pode ser tomada, não pode ser ingerida, ela tem um odor forte, bem característico, refrescante, não pode ser ingerida em hipótese nenhuma, é só, realmente, uso externo. A pessoa que, eventualmente, ingerir, ela vai sentir mal-estar, náusea, vômitos, azia e, em casos mais graves, convulsões e comprometimento do fígado. Essas, então, são as orientações da Tiziana, ela é farmacêutica, a respeito da cânfora. É preciso estar muito atento aí para não acabar causando um problema, agravando essa situação. A cânfora homeopática é diferente, então, da cânfora vendida em farmácias convencionais.